E essa música que vocês vão cantar, de quem é? Essa música, eu conheci essa música fazendo um show lá na cidade de Mococa, tem uns 20 anos que eu conheci, aí falei, um dia eu vou gravar, aí eu tive a oportunidade de fazer esse disco, é do Zeca Avelar e do Kiko Zavarino, grandes compositores paulistas. De São Paulo? É. O Zeca é de Mococa e o... Não, o Kiko é de Mococa e o Zeca também parece que é de Campinas, né? Ele é de Mococa, ele é de Mococa. Então, como é que chama a música? Feitiço. Feitiço. Vamos lá então com a participação do Kiko Zavarino, do Zeca Avelar. Vamos lá. Me dê, roda a poeira, eu vou correr a terra inteira procurar. Levar, de cada leva, como lembrança um pedacinho do ar. Do sol, levar o brilho e do andarilho a prosa boa de contar. Do céu, o estremilho e o infinito mais bonito do lugar. Juntar da minha terra com a mera semelhança dela com você. E ser, com meu tempero, uma caixinha perfumada de sachê. Mexer numa panela, pó de camela pra lhe dar aquela cor. E mais a tudo isso, uma gritada de feitiço abraçador. E bebê dessa mistura quente que me cura desse mal. De querer ficar contigo o tempo todo, todo infernal. Meu amor, é uma loucura quando essa mistura é total. Todas as essências desse mundo é um romance imortal. Juntar da minha terra com a mera semelhança dela com você. Juntar da minha terra com a mera semelhança dela com você. Juntar da minha terra com a mera semelhança dela com você. Juntar da minha terra com a mera semelhança dela com você. Juntar da minha terra com a mera semelhança dela com você. A mistura é total Todas as essências desse mundo Um romance imortal